Neste dia de finado, as homenagens foram registradas na zona urbana, mas também na zona rural. Os três mortos anônimos que são retratados na obra Os Três Mortos e os Milagres da Fé também foram homenageados. As sepulturas dos três mortos estão às margens da MA034, que liga Caxias a Burite Bravo, entre os povoados Brejo de São Félix e Paiol do Centro, no leste maranhense. Este senhor foi agradecer por mais uma graça alcançada. A gente, quando está se meio num momento meio difícil, aí a gente lembra daqui, aí pega eles, Pai e Deus, para ajudar a gente a cumprir da cesta, aquela coisa que a gente está pensando. Eu sei. Aí, muitas vezes, a gente esfria a cabeça, melhora tudo. Fizemos uma promessa, não foi um... Tudo dá certo, podemos dar advogado, tudo dá certo, deu certo. Nós viemos, sentimos de tardezinha, com um amigo do meu lá, cheio de cheio. Hora de novela e resenha, até isso. Diariamente, as pessoas que residem nas comunidades próximas e que passam pela MA, param e prestam suas homenagens aos três mortos. Eles são pessoas anônimas que foram encontradas assassinadas em 1987, a tiros, bem perto do local onde estão enterrados. As famílias o referenciam por acreditarem que eles atendem às promessas feitas. E sempre que as pessoas acham que foram atendidas, elas acendem velas ou deixam algum objeto, que são chamados de ex-votos.